Tu já parou pra pensar quantos carros já apareceram no Gran Turismo e não retornaram mais? Pois é, esse é o assunto do vídeo de hoje. Saudações caros amigos do canal Game Over, eu sou o Robson e o assunto de hoje é exatamente este. Carros que não voltaram mais no Gran Turismo. E caramba, se for pegar por exemplo GT2 ou GT4 ou GT6, a gente tem carros que simplesmente não apareceram mais mesmo, né? Só apareceram naqueles Gran Turismos ali e sumiram. Basicamente, na verdade, tudo que apareceu no GT4 veio até o 6. Do mesmo modo que tudo que apareceu no Gran Turismo 1 praticamente apareceu no Gran Turismo 2. Mas o assunto desse vídeo são carros que não voltaram no Gran Turismo 2. Sim, são carros que apareceram apenas no primeiro Gran Turismo. E eu sei que tem muita lista por aí sobre carros que estão faltando na série, que seriam bacanas de voltar. Tipo a Galhardo. Mas o fato é que no primeiro Gran Turismo teve sim carros que não voltaram mais. Ou que foram substituídos. Isso também vale. Mas o fato aqui é que não apareceram no Gran Turismo 2. Mesmo que a maioria dos carros tivesse feito essa transição, 7 carros mais exatamente não conseguiram. 5 de rua, 2 modificados de corrida que não passaram pro Gran Turismo 2. Mas morreram lá no primeiro GT mesmo. E desde então, nunca mais voltaram. Começando com o mais famoso deles, Dodge Viper GTS 1996. Pois é, o Viper só apareceu deste ano no Gran Turismo 1. No GT2 já é o modelo de 99, que é o que a gente manteve por um bom tempo em serviço no Gran Turismo. Até ser substituído pelo modelo de 2002. Então, o Viper de 96, ele só apareceu no Gran Turismo 1. A primeira vez que você viu um Viper no Gran Turismo, pois é. Ele ficou só no primeiro Gran Turismo. Nunca mais voltou. Isso vale também pra versão de corrida dele, né? O Dodge Viper GTS-R de 1996. Embora exista também uma versão de corrida, né? GTS-R no Gran Turismo 2. Na verdade, não é exatamente o mesmo carro. Isso porque a versão do GT1 tem sete marchas. E quem conta que a versão do Gran Turismo 2 já não tem mais isso. Então, não é o mesmo carro. Parecido, mas não é igual, sabe? E é muito louco pensar nisso, cara. Porque, tipo, do primeiro pro segundo Gran Turismo, praticamente tudo foi reaproveitado. Menos o Viper. Curiosamente, que é um dos carros que mais ganhou destaque no jogo. Aliás, possivelmente o melhor carro do Gran Turismo 1 é o Dodge Viper. E simplesmente ele não transitou pro GT2 o mesmo. Eles optaram por atualizar ele pro versão 99. Embora esteticamente seja quase igual. Fato curioso do Viper é que ele tá presente nos arquivos do Gran Turismo 2. É um placeholder. Ele tá lá bonitinho nos arquivos, né? Data Mining. Os caras descobriram isso. Mas ele não apareceu no jogo. Embora possa ser desbloqueado via código, né? Pode utilizar ele. Mas oficialmente não fez essa transição. Ficou lá no Gran Turismo 1 mesmo. Nessa mesma esteira a gente tem o Nissan 180SX Type-X de 1994. Que tava lá no Gran Turismo 1 e nunca mais voltou nesse ano modelo. Depois ele voltou com o modelo de 1996, que foi o que resistiu ao tempo. Mas na versão do Gran Turismo 1 não era de 96 não, viu? Era o modelo 94. Embora o primeiro GT tenha sido lançado em 97. Então dava pra ter colocado o modelo de 96. Só que não. Botaram o de 94 lá. E aí depois disso ele nunca mais voltou. Foi atualizado. Foi substituído. Depois disso a gente tem outros dois carros que são de corrida. Mas não são o Racing Modified do Gran Turismo. Eles eram modelos que existiram de verdade. Sim. E aí vai depender muito da região que você estiver jogando. Porque se for o Gran Turismo 1 japonês, bonitinho, você vai estar usando o Honda NSX-R GT1 Turbo de 1995. Que não voltou mais. Já se for a versão europeia, pau. Ou a NTSC-U americana, você não vai nem ter esse carro também. Vai ser outro modelo que não tá na versão japonesa e que substituiu ele. Que é o Honda NSX-R LM GT2 de 1995. Então aqui na verdade, dependendo da região que você jogou, se for a versão japonesa do GT1, você vai ter um carro que é literalmente exclusivo dele. Esse NSX-R só apareceu na versão japonesa. Se for na versão europeia ou americana, também é um exclusivo de região. Porque daí é o NSX-R LM GT2. Não é nem o GT1 Turbo mais. Já é outro modelo que substituiu. E que não é o NSX-RM, que é a versão de modificação de corrida da versão de rua aí do NSX. É o outro. É aquele que você compra por meia milha lá na loja dos especiais. Aquele NSX-R, seja o GT1 Turbo japonês ou o LM GT2 europeu e americano. Ele só aparece ali. Ele não aparece em lugar nenhum. Mas nunca mais voltou. E ele é baseado num modelo real do NSX de corrida mesmo. Nunca mais voltou. Outra curiosidade do NSX é que o Honda NSX-R Prototype LM Race Car, que apareceu no GT Concept, ele foi inspirado, né? Teve a Live, o padrão dele, inspirado nessa versão de corrida do Gran Turismo 1, que não voltou mais. Então ele pulou o GT2, apareceu um pouquinho de leve ali no Gran Turismo 3. Assim como o Viper, o NSX-R GT2 de 95 também aparece nos arquivos do Gran Turismo 2, como placeholder. E pode ser desbloqueado ali pra poder utilizar via código, mas oficialmente não fez a transição, não. E falando de modificação de corrida, propriamente dito, a gente tem também dois carros que só apareceram no GT1 e nunca mais deram as caras. O primeiro deles é o Nissan S14 Silvia LM Edition. Carro que, obviamente, como eu já mencionei, né? Só apareceu no GT1, não voltou mais. E também temos o Toyota Chaser LM Edition. Esse aqui, substituído pelo Alteza LM lá no Gran Turismo 2. Aí já virou outro carro, mas o Chaser mesmo, só no Gran Turismo 1 e nunca mais. Ele nunca mais voltou. Aliás, o Chaser nunca mais voltou na série, né? A gente nem tem ele mais ali. Foi até o Gran Turismo 6. Do Sport pra frente, morreu. Eu nem lembravo mais desse carro da Toyota, nem o Alteza, por sinal, também, que não voltou mais. O Silvia, por outro lado, esse sim, já apareceu, né? Tá aí com o Silvia Sisters no Gran Turismo 7. Tem um montão de versões dele. Mas o LM, não. Esse não. Esse ficou só no Gran Turismo 1 mesmo. E uma outra curiosidade do Silvia também é que tanto a Livre quanto o Body Kit que eles aplicaram, que ele é mais alargado na versão do carro do jogo ali, é baseado no Rochino e Persons Race Team S14 Silvia GT300, que competiu, né, a temporada de 1996 do JGTC. Então, é um carro que foi derivado ali, por assim dizer, em termos de Livre, né? Você provavelmente deve ter essa Livre até no GT7 hoje em dia. Mas o fato é de que ele, não. Ele foi cortado realmente aí do Gran Turismo 2. E essa Livre, pelo menos, acabou ficando por ali também, né? O verdão dele já era. Uma curiosidade bacana do Chaser é o fato de que, diferentemente de todos os outros carros do Gran Turismo 1, que tem duas opções de cores quando você tem uma transformação para o modelo de corrida, né, para o LM, esse daqui não tem. Ele só tem uma cor, que é a preta com o branco dele, pandinha ali, e acabou. Não tem outra opção de cor, né, cara? Então é obrigado a usar só aquela ali mesmo. E tem um texto no para-choque traseiro escrito Nodoka, que é basicamente uma das pessoas que ajudou a criar os padrões ali dos carros para o primeiro Gran Turismo. Então, meio que acreditaram o cara com uma espécie de propaganda dentro do jogo. O que eu achei muito criativo e bacana, e que podia voltar, inclusive, com essa modalidade dentro do Gran Turismo. E assim como o Silver, ele também foi inspirado num modelo do JGTC, do Japanese Touring Car Championship. Mas, nesse caso, era a versão de teste do Toyota Chasing Touring Car, né, cara? Não era a versão de pista final. Era aquela versão que eles têm, basicamente, de homologação do carro. Aquela. De teste mesmo. E aqui eu acho até que cabe um parênteses um pouquinho menor aqui do fato da pista, né? A especial stage Rota 11, que apareceu só no Gran Turismo 1 também, né? Como um bônus aí pra vocês. E que ela voltou lá no Gran Turismo 3, mas aí já não era exatamente o mesmo traçado, né? Tirar aquela parte da Quina da Morte lá, que todo mundo se arrebentava naquela bus stop. Aliás, a primeira bus stop do Gran Turismo foi na Rota 11. Nunca mais voltou. Existem outras bus stops? Sim, existem. Inclusive, modernas, né? A exemplo de Watkins Gleam, a exemplo de Dragon Trail, por exemplo, no Gran Turismo 7. Mas, urbana, né? Como se fosse, sei lá, na Toca Expressway. É, não. Melhor não. Deixa lá no Gran Turismo 1 mesmo. Esse não voltou, não. E aí? Quantos carros você achou que o Gran Turismo 1 tinha que eram exclusivos dele e que você não tinha ideia aí que nunca saíram do primeiro Gran Turismo? Hum, tenho certeza que pouca gente pensou nisso. Eu pensei nisso. Eu sou meio estranho mesmo, então acho que não vale muito. Não conta muito nesse sentido. Mas eu trouxe aí de curiosidade pra vocês. Eu acho que valeu a pena o vídeo, vai. Se gostou, deixa o like. Se não for inscrito, inscreva-se. Curta. E por que não, né? Compartilha com algum amigo aí e pergunta quantos carros o Gran Turismo 1 tinha que era só dele. Você sabe por quê? Eu sei. Porque eu vi o vídeo do Robson. Tamo junto. Valeu. Fui. E aí Tchau, tchau.